Música Olá, eu sou a Marinês, sou assistente social e vou falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Bom, no meu trabalho eu atendo muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas eu gostaria de dizer que qualquer classe social enfrenta os mais variados tipos de problema, mas todos podem ter qualidade de vida. Na realidade, a qualidade de vida independe de classe social. Eu conheço pessoas aí durante o atendimento que tem quase nada, que enfrentam diversos problemas e tem qualidade de vida. Elas sabem administrar, elas conseguem solucionar esses problemas e acabam não deixando com que isso interfira na sua qualidade de vida. Música E o exercício físico também pode ajudar na melhora da qualidade de vida. E ninguém melhor do que o nosso sócio aqui do Opinião Saúde, Walter Briguete, nosso consultor para exercícios. Walter Briguete, conta pra gente como que o exercício pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. É que na verdade, toda vez que se fala em exercício físico, você tem que ter uma mudança de atitude. Então, quem pratica o exercício físico regular, na verdade, tem que, de certa forma, organizar a sua vida, a sua agenda, para permitir o exercício. Então, acho que a primeira, já o próprio aspecto da pessoa optar por fazer o exercício, já é uma grande mudança. E conforme ela vai praticando, com certeza os efeitos que advêm da prática do exercício vão consolidando uma performance. E essa performance motiva muito a pessoa no sentido de, não só alcançar os resultados do conceito fisiológico, mas passa a entender também que o exercício permite uma série de respostas que também adivinham o lado emocional. Então, na verdade, a escolha de fazer o exercício, ela promove, na verdade, é uma escolha mesmo. Ela pensou, ah, eu vou fazer, mas eu não vou fazer. Então, a partir do momento que ela escolhe, ela tem que decidir e não para mais. Não, Kelly, exercício é disciplina. Então, você toma um ótimo, eu quero fazer exercício. Porque você vai ter, na verdade, eu acho fantástico, porque você, aquele, você ficou uma hora e meia fazendo exercício. Essa uma hora e meia, você tirou para si. De toda a sua rotina, você estabeleceu aquela uma hora e meia para você se cuidar. Então, ela está buscando a qualidade de vida. Sim, está buscando por quê? Obviamente, com a prática do exercício regular, você tem uma série de elementos que vão ser agregados à sua condição de vida cotidiana. A questão hormonal. Hormonal, a questão fisiológica para suportar esforço. Você fortalece a musculatura que garante para você uma série de atividades com competência na manutenção da postura. Resistência física. Resistência física. De certa forma, depende do programa que fizer, pode estabelecer uma meta de emagrecimento, um controle de peso. E com isso, no controle de peso, regular fatores como triglicérides, colesterol e outros elementos que podem comprometer a saúde. E muito mais do que tudo isso, eu acho que isso dá um diferencial para a pessoa em termos de satisfação, melhor autoestima. A pessoa se sente muito melhor na sua autoestima. Então, isso faz com que nas outras atividades a pessoa se reconheça também mais feliz. Mas é importante dizer, Walter, que a escolha da prática de exercício é importante. Ah, eu não gosto de natação, então escolha pedalar. Então, isso é importante. Não, primeiro você tem que ter uma afinidade pela área. Então, hoje o segmento do fitness, vamos pensar, o mundo do fitness tem várias opções. Então, uma lógica para que você permita essa continuidade do exercício, essa aderência que a gente fala, é justamente escolher o que se gosta. É, para não ter que ir para a atividade física se arrastando, né? Não, não. Aí, realmente, a chance de essa atitude ir a cabo depende muito daquilo que você optou. Então, se você gosta de pedalar, vá pedalar. Ah, mas de repente pedalando eu preciso também fazer um fortalecimento. Então, o fortalecimento pode ficar como um pano de fundo, como suporte àquela atividade principal, que é aquela que dá prazer. Então, na verdade, hoje, quando se fala em exercício, primeiro que o rol de atividade são enormes e, segundo, que a pessoa tem que ter essa afinidade, tem que ter esse prazer. O prazer faz com que você mantenha a atitude, mantenha a aderência. E aí, com o tempo, nas primeiras semanas, vai decorrendo uma rotina e você acaba incorporando essa rotina. Isso que é incorporar uma rotina numa jornada semanal. Aí, nisso, a qualidade de vida vem dessa incorporação da atividade física como atitude de vida. E, na verdade, a pessoa, depois que começa e continua fazendo atividade física, ela mesma acaba se rendendo, né? As informações, ah, eu era muito pior e agora estou, nossa, estou levantando mais disposto. É mais ou menos esse, todo mundo relata. O grande fato é que todos aqueles que conseguiram incorporar o exercício na sua vida não se arrependem em um único minuto. Com certeza perceberam que sua vida ficou muito melhor. A pessoa ficou em todos os aspectos, físico, psicológico, a socialização que o exercício traz também. É, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. É legal de levar alguém para a academia também. Sim, vai lá. Vai pedalar. E, não sei, se você chega na academia, tem um ambiente gostoso, né? Você tem uma música diferente, você tem um público diferente, é um ambiente saudável. E, quem queira ou não, você está vendo outras pessoas, você está conversando com outras pessoas, é um ambiente de formar novas amizades, enfim. Você vê que forma um rol, um rol de possibilidades que não invoca só o exercício. Não dá para não melhorar a qualidade de vida. Não dá, não tem como. É uma questão assim simplesmente que, por isso que quem adere, fica até meio que viciado. De tanto que participa, incorpora como se fosse o hábito de alimentar-se, o hábito de cuidar-se, o hábito, enfim, daquilo que faz parte da formação pessoal. O exercício faz parte da formação. O ser humano nasceu para o movimento, Kelly. Nós temos que incorporar, não importa a idade, nós temos que continuar fazendo exercício. As pessoas buscam a longevidade. Mas a longevidade tem que ter qualidade de vida. Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter uma condição que me permita ser feliz. E ser feliz tem que ter um corpo, não é só esteticamente saudável, mas tem que ter um corpo funcional, que não me restringe a nada. Então, hoje nós temos essa possibilidade imensa. Então, o exercício é um grande aliado em não só aumentar, permanecer em longevidade, mas também a qualidade desse tempo que eu vou viver mais. Exatamente, porque não basta só ter mais anos para se viver, e sim a qualidade desses anos que é importante. A coisa fantástica é você ter autonomia, né? As pessoas têm um sonho de ir à frente, continuar vivendo. Então, aquela ideia de que o idoso, vamos pensar o idoso, ficava na praça jogando dama, esperando, não, as pessoas querem mais. Então, o movimento passou a ser, inclusive, um elemento de incorporar valores importantes que fazem da vida algo diferente. Então, quem pratica exercício gera uma rotina que faz com que o contexto geral, não só estético, pessoal, e principalmente emoção, aflore. Então, a pessoa fica muito mais disposta para as atividades, não é só autoestima, assim, ela fica mais disponível para as suas atividades. Parece que parece que não dá um upgrade no dia a dia. Ah, com certeza. Então, agora, eu vou convidar você a dizer um bordão de um outro programa aqui da casa, para o pessoal que está em casa. Então, se você quer ter qualidade de vida, mexa-se!